Faz tempo que você é garçom? Eu não sou garçom, sou cozinheiro. O melhor dia, Steve Blue. Não, quem se importe. Enquanto o velho estiver no comando, estou banido da cozinha. Mas sua comida estava incrível. Você é um ótimo cozinheiro. É. Por que o Zefe te faz servir mesas? Porque ele tem ciúmes. Eu devia comandar esse lugar, mas o velho teimoso não vai deixar isso acontecer. Após perceber a insatisfação de Sanji em seu mero garçom no baratie, Luffy não perde a oportunidade e o convida para ser o cozinheiro do seu bando. Você é um ótimo cozinheiro. E é um cara legal. Se o bigodinho não reconhece você, devia entrar para o meu bando. Estou falando sério. De verdade. Foi mal, faz tudo. Já tenho um emprego. Mas você não está feliz aqui. Mesmo após ter recusado inicialmente, após os eventos do baratie, Sanji aparece em frente ao navio e aceita a oferta de Luffy. Ouvi dizer que precisam de um cozinheiro. É! A gente precisa mesmo! Zoro questiona por que o garçom veio junto com o bando. Porém, o sopro responde de uma maneira que não deixa mais margem para questionamento. Por que o garçom veio junto? Porque a gente não sabe nem ferver água. Bandeando as velas! E galera, como vocês viram aí, ficou um pouco diferente a forma que Sanji entrou no bando. Porém, a live action não está adaptando tudo fielmente igual ao anime e ao mangá. Eles estão realmente fazendo uma adaptação baseada na obra original de Eiichiro Oda. Porém, em que pese não esteja seguindo fielmente a obra original, ainda assim, tem ficado muito bom. Dito isto, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu likezão. Infelizmente, eu sigo por aqui. Um abraço e fica com Deus!